Olá! Você sabe como funciona a internet? Então, esse vídeo que você está assistindo aí agora, como será que está chegando até você? É uma tecnologia fantástica! Vale a pena a gente conhecer. Fique ligado! Então vamos lá! Vamos entender como a internet funciona. Quando eu acesso a internet, eu estou recebendo informação e enviando informação e parece que eu estou me comunicando com informações que estão aí no ar. Na verdade, não é bem assim. Eu estou recebendo informação de outros computadores e estou enviando informação, passando por outros computadores até chegar aonde eu quero. Então, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, eu passei ele para o computador, enviei ele para outros computadores e de outros computadores no mundo, você está acessando e recebendo esse vídeo. Bom, então o princípio básico da internet que a gente precisa imaginar é o seguinte, nós temos diversos computadores ao redor do mundo e a internet vai fazer a conexão entre esses computadores, a comunicação. Não existe uma comunicação por internet se não houver um computador. E vamos entender que mesmo um smartphone, um tablet, às vezes até alguns aparelhos que a gente conecta na internet, como uma televisão, um home theater, todos esses equipamentos, eles têm lá dentro também alguns computadores, pequenos computadores que permitem fazer essa conexão. Então, o primeiro princípio da internet é que nós temos a conexão entre computadores através da internet. Mas vamos entender um pouquinho o seguinte, vamos imaginar, vamos entender como que esse vídeo que eu estou gravando aqui agora está chegando aí até você. Então, claro, primeiro eu estou gravando com a minha câmera, essa câmera está gerando arquivos do vídeo que eu estou gravando e esses arquivos estão indo para o meu computador. Lá no meu computador eu edito o vídeo e aí depois eu vou fazer o seguinte, depois eu quero enviar esse vídeo lá para o YouTube. Vamos entender que o YouTube nada mais é do que servidores, são computadores muito grandes, por isso a gente chama ele de servidor, porque são computadores com uma capacidade enorme de memória, de velocidade no processamento. Então, esses computadores são chamados de servidores. E nós queremos enviar, então, esse nosso vídeo lá para o servidor. E é de lá que você vai acessar o vídeo. Você está acessando pela internet um servidor, ou seja, um computador do YouTube, para você receber o vídeo que você está assistindo. Agora, vamos entender o seguinte, para que eu possa enviar esse vídeo lá para o YouTube, eu preciso ter aqui uma internet, certo? Ligando o meu computador na internet. Então, quando eu contrato uma internet lá com um provedor, o que ele faz? Ele vem até aqui, ele vai instalar um aparelho, ligando um cabo que vem lá da rua, e esse cabo, ele me dá acesso, então, à internet. Claro que eu poderia conectar o computador diretamente nesse aparelho. Esse aparelho é chamado de roteador. Ele que vai me conectar com a internet. Então, aí a gente já começa a ter o seguinte. O roteador, ele vai permitir a conexão de vários aparelhos. Eu tenho aqui esse computador conectado, tenho também o meu celular conectado. Todos esses aparelhos aqui da minha casa estão conectados no roteador. Então, aqui dentro da minha casa, com todos esses equipamentos ligados nesse roteador, estou formando uma rede de computadores, mas uma rede local. É uma rede dentro de um ambiente. E a partir do momento que eu quero entrar, acessar a internet, então, o roteador, ele vai fazer essa comunicação entre a minha rede local e a rede da internet, que é uma rede mundial. Então, eu tenho aqui o smartphone, também conectado nesse meu roteador, formando essa rede local, e aí, eu contratei lá um provedor. Ele veio aqui, instalou um aparelho, e nós nos conectamos com esse aparelho, tendo agora acesso à internet. Bom, agora que a gente começa a entender a internet em si. Esse provedor, o que ele é? Nada mais é do que uma empresa com equipamentos que vão nos dar a conexão com a internet. Vamos entender, então, agora, como que isso aí funciona. Então, nós temos, vamos supor, lá no servidor, lá no computador do YouTube, nós vamos encontrar lá no YouTube, também uma rede local. Lá vai existir alguns computadores, alguns servidores ligados também na internet, mas para que estejam ligados, eles estão formando uma rede local lá no YouTube. E a internet, ela permite que exista comunicação entre esses provedores. Então, se aqui na nossa rede local, estamos conectados com algum provedor, e lá o YouTube, a rede local lá do YouTube, também está conectada com um provedor, Então, é a internet que permite um provedor entrar em conexão com um outro e, finalmente, permitir a comunicação aqui no nosso computador com o computador lá do YouTube. Bom, vamos entender, então, que o provedor lá do YouTube, ele também deu conexão e lá foi montada essa rede local. Agora, o que permitiu essa conexão entre os provedores, o provedor aqui da minha casa e o provedor lá do YouTube, são os chamados de backbone. Esses backbone, nada mais são do que fios, são cabos de conexão. São cabos de altíssima velocidade que permitem passar muita informação ao mesmo tempo. Na verdade, é um cabo com milhares de cabos lá dentro. E esse cabo, ele está, ele existe, são cabos que existem ao redor do mundo. Vejam aqui no mapa mundial, nós temos, em todas essas linhas azuis, nós temos esses chamados backbones. São cabos de fibra ótica, ou seja, são cabos que permitem passar a luz por dentro deles e através de luz a gente consegue enviar informação. Então, existe a transformação do sinal elétrico em luz e do outro lado a luz é transformada em sinal elétrico. Então, dessa forma, a gente conecta diferentes computadores através desses cabos de fibra ótica. Claro que são cabos muito grandes, são cabos que permitem passar muita informação ao mesmo tempo. E você deve estar pensando, poxa, mas espera aí, aqui no Brasil nós temos cabos que vão até os Estados Unidos? Dos Estados Unidos nós temos tantos cabos assim que vão para a Europa e cabos que vão dos Estados Unidos lá para a Ásia? Como que é isso? Onde estão esses cabos? Será que a gente vê esses cabos por aí? Então, esses cabos, a maior parte deles, são cabos submarinos. É isso mesmo. São cabos que estão indo lá, aqui do Brasil, por exemplo, até os Estados Unidos por baixo do mar. E dessa forma, nós temos uma conexão muito rápida, porque nós temos uma luz sendo emitida aqui do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa na velocidade da luz. Por isso que a internet é tão rápida. existe também uma conexão alternativa que é via satélite. Nesse caso, não estamos falando aqui dos backbones. Nós podemos ter a comunicação da internet via satélite. A comunicação via satélite não vai ser tão rápida quanto a comunicação que nós temos via esses backbones de fibra ótica. Via satélite, nós temos uma velocidade menor. Então, é possível ter a internet via satélite? É. Mas o ideal é a gente ter a internet via cabos. Ok? Então, entendendo o que nós temos agora, o nosso provedor conectado a esses backbones, a esses cabos submarinos que acessam Estados Unidos, dos Estados Unidos e Europa. Então, nós temos esses diferentes canais através do mundo que permitem computadores ao redor do mundo receberem e enviarem informações para a internet. Então, a internet é o conjunto de todos esses computadores que estão conectados, inclusive o nosso. O nosso também faz parte da internet, porque a gente também envia informações para a internet, a gente não apenas recebe informações. Bom, nesse caso, vamos agora entender um detalhe um pouco mais técnico, mas é importante para a gente entender a internet. Sabemos, então, como é o caminho da informação quando a gente entra em conexão com algum site. Esse site, ele pode estar no computador lá fora, em outro país, ou pode estar no computador aqui mesmo no Brasil, ou poderia estar aqui mesmo na minha rede local. eu poderia ter aqui no meu computador um site e acessar esse site através de outro computador, de outro dispositivo na minha rede local. Claro que outras pessoas ao redor do mundo talvez não teriam acesso a esse site que está na minha rede local. Eu precisaria fazer uma configuração aqui no meu roteador para que eu permita esse meu site local para que ele seja acessado de fora da minha rede local, ou seja, lá da internet. Então, lá o servidor lá do YouTube é um computador que lá o roteador do YouTube está configurado para isso. Então, quando a gente pede alguma informação para o YouTube, o roteador permite que a gente acesse o servidor onde essa informação está e a gente recebe de volta o que a gente pediu. No caso, o vídeo que a gente está assistindo. Bom, vamos entender que para a gente ter uma organização nesses tantos computadores que existem ao redor do mundo, inclusive em todos os computadores locais na nossa casa que a gente conecta na internet, para que exista uma organização em tudo isso, cada dispositivo, cada computador vai ter um número de um endereço. Assim como a nossa casa tem lá o endereço, o nome da rua, o número formando o endereço, nós temos também esse endereço na internet. E esse endereço é o tal do endereço IP, que o IP vem de internet protocol, ou seja, o protocolo da internet. Então, é nesse protocolo da internet que todas as normas, todos os padrões, tudo o que foi definido para que a internet funcione, então está dentro desse protocolo, o protocolo da internet, o IP. E quando a gente fala de um endereço de IP, significa um endereço nesse formato, num formato que é utilizado na internet. E por que é necessário um protocolo para que a internet funcione? Porque nós temos computadores, milhares de computadores ao redor do mundo. Então, para que cada um desses computadores consiga se comunicar com os outros, eles têm que seguir essas normas, essas regras, esses padrões. Então, tudo isso forma o protocolo da internet. Qualquer rede tem seu protocolo que faz com que os seus padrões, as suas regras, as suas normas estejam definidas para que todos consigam se comunicar daquela forma. Mais ou menos como se a gente imaginasse que aqui no Brasil o nosso protocolo de comunicação é a língua portuguesa. Então, se a gente fala português para que uma outra pessoa possa entender a gente e também se comunicar, ela tem que seguir esse mesmo protocolo, ou seja, ela tem que falar também o português. E vocês vão reparar, vejam, cada aparelho vai ter o seu próprio endereço na internet. Ou seja, quando ele se conecta, aonde ele se conectou o aparelho, lá no caso o roteador, no meu caso estou me conectando lá no roteador, então o roteador me deu um endereço de IP para eu me comunicar enquanto eu estou ligado. Posso desligar numa próxima conexão quando eu ligo ele pode ser que aquele meu roteador vai me dar um outro endereço. Então eu passo a ter um endereço diferente. Bom, e reparem que nós temos aqui no endereço de internet, no endereço IP, nós temos quatro partes separadas aqui pelos pontos. Então temos a primeira parte, nesse meu smartphone aqui, por exemplo, ele está no endereço 192.168.1.2. Isso foi uma organização, são quatro partes, então através disso, todo esse número aqui diz qual é o meu celular na rede. Então, se eu estou mandando informação para um outro computador, esse outro computador entende esse meu aparelho como sendo esse endereço. Então ele vai saber que a informação que está chegando nele veio desse endereço. Se, por exemplo, a informação está pedindo uma resposta, então quando o computador for responder para mim, ele vai responder para esse endereço. Então o endereço é fundamental. Imagine se nós formos mandar cartas e encomendas se não tivéssemos endereço nas nossas casas. Então os endereços são importantíssimos para que a gente possa ter uma boa comunicação. Só que esses endereços é importante a gente entender o seguinte, nós temos aqui os endereços internos e temos os endereços externos. O que é isso? Lembrem-se que eu falei que aqui na minha casa eu tenho uma rede local. É uma rede também seguindo o protocolo de internet. Apesar de ser uma rede local ela segue todas as normas de uma rede de internet. Então eu tenho os meus equipamentos cada um com seu endereço. Mas a partir do momento que eu vou me comunicar com algum equipamento que está fora da minha rede local ou seja que está disponível na internet de forma pública aí sim eu tenho os endereços públicos na internet. São os endereços em que qualquer qualquer um pode se conectar. Então reparem que existe uma segurança na internet isso é muito importante. Se eu tenho a minha rede local com as informações que eu quero eu me conecto na internet eu vou definir uma segurança para que quem está fora da internet acesse só o que eu quero. Se não houvesse essa segurança todos acessariam tudo do meu computador de todos os aparelhos que estão conectados imaginem que bagunça todos estariam copiando as informações de todos. Então a internet local ela é importante para que ela separe as informações da internet pública com as informações privadas. Então é o roteador que ele vai ser o portão que separa a internet pública na internet privada. A internet privada então tem seus aparelhos e o roteador ele é o único aparelho aqui na internet que vai ter dois endereços IPs. Ele vai ter um endereço local é o endereço que os aparelhos locais vão entender o roteador. Então se o meu computador aqui quer se comunicar com o roteador ele vai se comunicar com esse endereço 192.168.11 Agora lá na internet na internet pública o mesmo roteador ele vai ter um outro endereço o endereço que foi atribuído lá para o meu provedor quando me conectei a ele. Então é esse endereço aqui que será utilizado para que todos os outros equipamentos acessem a minha rede local. Então é mais ou menos assim o meu computador pediu um vídeo lá para o YouTube então esse meu computador final aqui .1.3 ele veio para o roteador o roteador já tem esse outro número aqui de final 112 248 ele simplesmente pegou a informação que eu estou mandando para o YouTube aqui por esse endereço local ele reenviou essa minha informação lá para o endereço do YouTube que eu pedi. quando o YouTube for devolver ele vai devolver essa informação aqui para o meu roteador e o meu roteador vai saber que essa informação tem que vir aqui para o meu computador então o roteador ele fica no meio da comunicação entre a internet pública e a internet local. Vamos fazer o seguinte para a gente mexer um pouquinho com esses endereços vamos primeiro vamos consultar qual é o endereço o nosso endereço de IP que o nosso equipamento tem e para fazer isso vamos lá se você tiver o Windows você pode vir aqui na linha de execução e digitar CMD então você vai encontrar esse aplicativo aqui o prompt de comando vejam digita em CMD e achemos o prompt de comando você vai obter essa tela aqui quando você clicar lá no prompt de comando espere um pouquinho já vou ensinar para você como que a gente vai usar essa tela para consultar qual que é o nosso endereço de IP mas se você não tiver o Windows não tem problema se você tiver por exemplo o Linux procure pelo aplicativo chamado Terminal que é a mesma coisa do prompt de comando do Windows então clique aqui no Terminal vejam procurei por Terminal cliquei no aplicativo Terminal e obtive uma tela como essa daqui agora se você tiver o Mac tudo bem venha aqui no Spotlight aqui nessa lupinha aqui em cima digite Terminal e também você vai encontrar o aplicativo chamado Terminal clicando nele você vai obter essa tela aqui então entrando tanto no prompt de comando no Terminal seja do Linux ou seja do Mac o que nós vamos fazer nós vamos digitar um comando para consultar para saber qual que é o nosso IP o nosso endereço então me acompanhe eu vou fazer isso agora com vocês vou acessar aqui o meu computador vejo cmd e acessei o prompt de comando se eu estou no Windows eu vou digitar aqui o seguinte comando ip config config dessa forma ip config com g mudo e dou um enter se você estiver tanto no Linux como no Mac você pode digitar o comando muito parecido que é exatamente assim em vez do ip você vai digitar if então o comando seria if config dê um enter e você vai obter também uma lista de algumas informações vejam aqui no caso do meu computador eu tenho aqui um adaptador ethernet que é a minha placa de rede então no caso aqui o meu roteador eu liguei ele via cabo até o meu computador via cabo então por isso que quando eu tenho um dispositivo conectado via cabo no roteador nós vamos ter aqui como adaptador ethernet nós vamos ter os dados de conexão se eu tenho um aparelho como no caso aqui o meu smartphone está conectado via wi-fi não está via cabo via wi-fi ele está conectado no roteador então eu encontraria a informação aqui embaixo no adaptador de rede sem fio como eu estou conectado via cabo então eu vejo aqui veja ip na versão 4 que é que a gente utiliza atualmente existe a ip na versão 6 que já é pensando já no futuro ou seja um endereço vejam endereços muito maiores que vão permitir muito mais computadores na rede mas por enquanto a gente ainda utiliza o endereço na versão 4 é o ip então vejam o meu endereço de ip nesse momento é exatamente esse aqui lembrando que esse é meu endereço na rede local 192 168 140 aí da sua casa se você acessar esse endereço você não vai chegar no meu computador porque só os computadores na minha rede local é que vão conseguir acessar esse meu endereço lembrando que o que conecta a minha rede local na internet pública é o roteador e o roteador ele não deixa passar os endereços locais se você tiver um smartphone e também quiser saber o endereço ip que ele está conectado existem alguns aplicativos não tem esse terminal como a gente utilizou mas por exemplo nós temos aqui esse aplicativo ipconfig então você pode vir aqui na play store tenho certeza que com relação ao iphone ou windows phone você vai encontrar outros aplicativos procure por ipconfig baixando esse aplicativo são aplicativos gratuitos então você acessa aqui o aplicativo e aí no caso aqui no meu ele já listou aqui alguns dados como se eu tivesse digitado lá o ipconfig existem alguns aplicativos também com o nome de ifconfig tanto faz vão funcionar da mesma forma então vejam que eu tenho aqui meu endereço ip é o 192 168 141 bom agora que a gente já sabe qual o endereço de ip que nós temos em nosso equipamento na rede local vamos saber consultar qual que é o endereço de ip que o nosso roteador tem na internet pública vamos fazer o seguinte para saber isso a gente pode acessar alguns sites que nos mostram qual que é o endereço de ip que o nosso roteador tem para a internet pública e para fazer isso você pode inclusive buscar por alguns sites que retornem o meu endereço de ip pesquisem dessa forma meu endereço de ip eu vou mostrar aqui um site que eu conheço que serve para a gente fazer essa consulta então vamos entrar aqui no navegador da internet e reparem aqui eu vou digitar o endereço chamar direto assim sem mais nada na frente sem www nada disso eu vou colocar meu ip ponto net ponto br só isso vejam acessei aqui essa página e ele já mostra aqui bem grande que o meu endereço ip é o 187 116 105 147 então se você tentar acessar agora esse endereço você vai acessar o meu roteador em qualquer lugar do mundo pode acessar o meu roteador através desse endereço se eu tivesse configurado o meu roteador para que você tenha acesso por exemplo aqui nesse meu computador eu teria que habilitar no meu roteador esse acesso ou aqui esse meu smartphone então lembrando que ele tinha aqui o endereço ip local fixo se eu for lá no meu roteador e direcionar uma requisição uma solicitação que venha de fora da internet para o endereço de ip aqui desse smartphone você conseguiria acessar aí do seu computador aqui o meu smartphone acessando aqui esse endereço diretamente mas se você tentar acessar esse endereço você ou vai cair no meu roteador e não vai conseguir acessar nada porque ali eu não abri nenhuma porta nenhum endereço ou você pode acessar até talvez já outro roteador de outra pessoa porque esse endereço de ip aqui do meu roteador ele é dinâmico então ele não vai ser sempre o mesmo endereço ele está mudando se eu desligar agora o meu roteador e ligar ele de novo o meu provedor já vai dar um outro número de endereço aqui para o meu roteador bom então vejam que aqui na rede local nós já sabemos consultar qual que é o endereço de ip de cada equipamento inclusive se eu quiser saber o endereço de ip interno do meu roteador é só eu consultar o endereço de ip aqui do meu computador pelo ip config o if config e aí aqui no final eu vou colocar um ou seja o endereço é todo aquele mesmo e aqui no final é o um esse é o endereço do nosso roteador então se a gente acessar o endereço do roteador a gente vai inclusive cair nas configurações do próprio roteador agora como que eu consulto por exemplo o ip lá o número do ip lá do youtube nós não sabemos qual é o número do ip do youtube mas sabemos qual que é o endereço da internet certo se eu coloco aqui www.youtube.com pronto eu acesso o youtube o que a gente vai fazer eu vou digitar esse mesmo endereço aqui na linha de comando só que eu vou utilizar o comando chamado ping ping dessa forma e esse comando é igual tanto faz mac linux ou windows o comando é igual ping poderia colocar um endereço de ip por exemplo vamos colocar lá 192 168 11 e ele simplesmente me dá como resposta se houve comunicação com esse endereço ou não então o comando ping ele só testa a comunicação com o com o equipamento do endereço que eu pedi e me responde se houve comunicação se eu tentar por exemplo um ping com um endereço que não existe por exemplo na minha rede local não tem vejam ele me diz que não está inacessível por quê porque esse equipamento não existe na minha rede local se eu tentar acessar aqui o celular ele teve resposta esse é o endereço do meu celular funcionou corretamente agora em vez do endereço se eu colocar aqui ping www.youtube.com nós vamos obter aqui o endereço de IP do nosso do youtube se eu quiser ver esse endereço a versão 4 de IP o que eu faço aqui no final no ping eu coloco um menos 4 porque aí eu estou pedindo o endereço de IP na versão 4 então vejam esse aqui é o endereço de IP lá do servidor do youtube o youtube tem vários servidores então sempre que eu solicitar aqui o endereço é capaz que eu tenha um endereço diferente ok você mesmo nesse momento se consultar o endereço do youtube é capaz de você ver um endereço diferente bom nesse caso então esse aqui é o endereço lá do roteador que dá acesso ao servidor do youtube agora como que a internet sabe que aquele www.youtube é esse endereço o www.youtube.com é um domínio um domínio que nada mais é do que um nome para o endereço IP imagine se não houvesse domínio todas as páginas todos os sites seriam com endereço IP lá no navegador eu teria que colocar 172.217.29.206 e acesso o youtube aí eu quero acessar outro site eu tenho que saber o outro imaginem que iria ficar muito mais difícil da gente lembrar então por isso foi criado o domínio que é como se fosse um apelido para o endereço e esse apelido ele pode conter qualquer texto então a gente consegue no caso traduzir esse endereço aqui para um domínio então quando eu acessar um domínio no caso aqui youtube.com existem servidores de domínio na internet que fazem essa tradução então o meu computador perguntou para o servidor de domínio qual que é o domínio do www.youtube.com e esse servidor de domínio respondeu esse domínio é de tal IP então aí eu sim eu vou lá e acesso aquele IP então existem servidores de domínio que fazem essa tradução do apelido para o endereço IP bom então é isso o objetivo do vídeo de hoje foi só dar uma noção de como que funciona a internet então quando agora alguém falar que está guardando seus dados lá na nuvem você já sabe que não é exatamente na nuvem que esses dados estão guardados não é verdade onde eles estão guardados com certeza em algum computador em algum computador de alguma empresa que está guardando meus dados eu tenho um iPhone guardo meus dados lá na nuvem bom lá na Apple eu tenho alguns servidores que estão guardando essas minhas informações através da internet e tudo que eu acesso à internet a gente já sabe que não vem do ar e sim vem de computadores que estão ao redor do mundo habilitando disponibilizando essa informação para a gente ok bom muito obrigado pela sua participação te espero aqui no próximo vídeo um grande abraço você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal brincando com ideias e se inscreva Legenda Adriana Zanotto